A CIDADE NO BRASIL O TR Nacional, Andaterra, reunidas com o Brasil Agrícola, em Brasília, abril, verde e amarelo Pessoal reunido aqui no estádio Mané Garrincha, Brasília, galera aí do Mato Grosso inteiro Diamantino, Tangará, Sorriso, Sapezal, Sinop, Canarana, Lucas do Rio Verde, Itapurá Amém A CIDADE NO BRASIL Amém 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 Amém